A madrugada de sábado para domingo foi marcada por dois homicídios em Teresina. O primeiro aconteceu no bairro São Pedro e na zona sul de Teresina. Um homem foi executado em uma rua do bairro. O segundo caso foi na zona norte. A suspeita é que a vítima teria agredido a companheira e logo após foi assassinada pelo seu enteado. O primeiro homicídio aconteceu na rua Periperi, no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. José Mar da Silva Vasconcelos, de 36 anos, foi assassinado com vários tiros de arma de fogo. A polícia acredita em acerto de contas. O suspeito do crime ainda está foragido. Pouco tempo depois foi registrado mais um homicídio. Dessa vez no residencial Leonel Brizola, na região da Santa Maria da Codipe. Antônio do Santo Silva, de 43 anos, morreu depois de receber um tiro de arma de fogo. Testemunhas disseram para a polícia que o enteado da vítima seria o autor do crime. Ele teria se vingado de Antônio ao saber que a mãe teria sido espancada. Mas ninguém foi preso, pois a polícia civil investiga o caso com mais detalhes. O dado é a Leaf Alabinha firefighters naava manzundo do crime de guerra. O queSa관 tem reac sistersa. Obrigado.